Deus detesta a mentira, Deus odeia a mentira, Deus diz que não é para mentir, não é para mentir uns para os outros, a Bíblia diz que Deus odeia a mentira e obviamente Deus nunca vai mentir, mas o mesmo Deus cuja santa e inerrante palavra fala isso, tem dois pontos na Bíblia interessante nós observar, Abalá em 1 Reis 22 e diz assim, verso 19, não é do 19 em 23, então disse ele, ouve pois a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado sob o seu trono e todo o exército do céu que estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e disse o Senhor, quem induzirá a Cabe, a que suba e caia em Ramote e Leade, um dizia de uma maneira, outro dizia de outra maneira, então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei, e o Senhor disse como? Eu sairei e serei um espírito de mentira, na boca de todos os seus profetas, e disse o Senhor, não vá, foi isso que ele disse? Não, Deus disse, tu o induzirás e ainda prevalecerá, sai e faz assim, verso 23, agora pois, eis que o Senhor pôs, quem que pôs? O Senhor pôs o espírito da mentira, na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito… Deus disse que não é para mentir, odeia a mentira, e o próprio Deus soberano, sem que ele venha mentir, ele nunca mentiu porque ele é verdade, ele é impossível que ele minta, ele enviou um espírito de mentira, na boca dos profetas, para os profetas mentir, e enganar aquele rei com a mentira que os profetas falaram, isso enviado da parte de Deus, é forte ou não é irmão? É forte, é forte, agora peça atenção, Deus não mentiu, mas ele enviou um espírito de mentira, ele enviou, você vai fazer o quê? Quem é que vai induzir o Acabe? Quem é que vai enganar ele? Quem é que vai fazer ele subir a guerra para ele perder? Eu quero que ele vá e perca, quem é que vai fazer isso? Um dizia de um jeito, outro dizia de outro, vem um espírito de mentira, eu vou, como é que você vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira, na boca dos profetas, e depois vá. Na visão desses teólogos aí, Deus jamais seria capaz disso, não é verdade? Deus, se Deus fizesse isso, como é que Deus queria, como é que Deus ia poupar? Deus é injusto, como é que Deus fez aquelas pessoas morrerem? Deus não faz isso, eles morreram, porquê tinha que morrer? Não, Deus mandou, enganou para eles subir, mandou enganar para eles subir, para eles morrerem, era propósito de Deus. Segunda letração de 2,11, E por isso, Deus lhes enviará, a operação do erro, para que creiam na mentira. Ei, espera aí, espera aí, vamos olhar por partes desse versículo, E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, quem é que vai enviar? Quem é que vai enviar? É Deus, ele vai enviar o quê? A operação do erro Né? Para que? Para que eles creiam na mentira A Bíblia está dizendo Que o Deus que odeia a mentira Que aborreça a mentira Que é santo, não pode mentir, jamais mentiu Enviou Ele mesmo enviou Na sua soberania A operação do erro Para que algumas determinadas pessoas Que eu não quero dizer quem são Né? Mas que são os predestinados a ir para o inferno Deus enviou Na sua infinita soberania Sabedoria e majestade A operação do erro Para que os predestinados Para irem para o inferno Crescem na mentira E Fossem condenados É o que diz o verso seguinte Fossem julgados todos os que não creram Na verdade Antes tiveram prazer na iniquidade Para que sejam julgados Todos os que não creram na verdade Antes tiveram prazer na iniquidade Aí você vai pedir um arminiano Para interpretar esse texto Não, mas você está vendo O texto está dizendo Que eles estão sendo julgados Porque não creram na verdade O texto está dizendo Que eles foram julgados e condenados Porque não creram na verdade Porque preferiram a mentira Eles tiveram prazer na iniquidade Mas por quê? Porque Deus enviou a operação do erro Para eles crerem na mentira Para eles serem condenados Para eles serem condenados Para eles serem condenados